Top 10 Humilhações Inesquecíveis E no vídeo de hoje vamos ver as 10 maiores humilhações nas batalhas Que com certeza ficaram pra história e geral nunca vai esquecer E essas humilhações foram muito, mas muito incríveis Que até hoje o pessoal assiste bastante, as batalhas ainda estão em alta e tudo mais E diz aí nos comentários qual foi a maior humilhação que você já assistiu Porque tem tantas humilhações que não cabe em um vídeo só Então vou estar em todos os comentários e pegando algumas batalhas que vocês comentaram aí Para fazer a parte 2 E também vou estar dando amém em todos os comentários E lembrando que sempre aparece o nome dos MCs no início de cada batalha E aquele MC que estiver com o nome em verde foi o MC campeão daquela batalha e tudo mais E sem mais enrolação, bora assistir o Top 10 Batalhas Tô brincando contigo, com certeza beija não se atrapalha É fruto e ninja, então corra Charles com certeza não tá na macorra Contigo é hashtag morra Porque eu tô vendo de ninja, tu não é o mais rápido de Konoha Corra! 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 Tá vindo, é poética, apanha fogo incrível Já acabou a Jéssica Peraí, é poética, bateu na batalha Eu sei que me derrô, agora eu tô indo na parede Eu sei que eu vou ser levado Aê, tá tranquilão, cê sabe que pra mim é uma ironia Noventa vai chegando fazendo uma poesia Porque eu faço todo dia Fumar a pedra filosofal não faz você ter a filosofia Não preciso da filosofia Porque nós tamo na batalha social Só quero a sociologia Então na verdade cê sabe a estrada de tuas vias Aonde você bate não corre a reviria Essa é a verdade Sociologia a gente faz com comunicação Humanidade Irmão, cê tá ligado que tu é vacilão Cê estuda a sociedade, mas não abraça o irmão Como que eu não abraço o irmão, chego no free Cê tá carente? Gosta, cãe, pode dar um abraço aí Então cê tá sacado, irmão É de fita, tranquilão Quem tá rimando é os ilusões Quem tá rimando é os ilusões Só que para mim é sério, mas é um bobão Eu tô carente, cê é vacilão Que nem a poesia da mina É pra salvar da depressão A poesia dela é pra salvar da depressão Enquanto eu gosto disso, eu faço improvisação Só que eu tô cortando, lembrando dos meus irmãos E toda vez que eu faço, sai sangue do coração Sai sangue do coração Porque aqui, mano, você nunca representa O rap é uma tempestade e na sua mente não ofenda Sacou? A rima não cessa Olhando pra esse bota, eu fico pensando, mano Cadê o César? Pergunta pra deu o César no proceder E eu olhando pergunto Quem é você? Quem é você, Neto? E quem é você, eu sei Invejoso, pô no cu Essa é a diferença que eu não gosto Inveja todo mundo, barulho, inveja, morojo Mas tá tudo bem Não se esqueça que fala de invejoso Inveja também Então você tá ligado, você não tente O estado só, eu compartilho vocês em três continentes Se você não conhece ele, se contorna Então você vai conhecer ele hoje Da pior forma, tiozão Entendeu? Você se fudeu Porque nessa batalha é verídico e já perdeu Falou do Orochi e do César, meu parceiro Ia falar pro seu rival, mas tinha que conhecer primeiro Aí é meu pecado, olha eu sou meu amigo Rui pra caralho, você é seu pior inimigo Aí é mano, mano tudo bem Eu sou o cara que fiz meu nome Sem invejar ninguém Tiozão, cê tá fudido Eu sou o cara que não vivo na sombra do ex-menor amigo Todo respeito, satisfação, MC Johnny Qual o seu nome? Aí, qual o seu nome? Só ele sempre O seu nome, puta do Orochi O seu nome é RG Você é mais iludido que o Flamengo querendo ser campeão Aê, não vai dar seu cristaleiro Não vem querer tirar, irmão, que eu sim sou guerreiro Você também é guerreiro, mas cê tá por ibope E se cê for guerreiro, eu tô pra ser o antidope Vai morrer, esse é o grito dos aliados Mostrando hip hop que tá sempre interligado A chapa é quente, é bom ficar ligado Você bota a caixa quente, mas meu sangue é congelado Então volta pra casa, César é mais frio Botando o clima aqui, cê sabe que fica sombrio Come meu coração, melhor ficar ligado Meu coração é de pedra e hoje cê morre engasgado Essa é a verdade, hoje cê vai pro chão Infelizmente, mano, a sua mente é uma prisão Cê tenta fazer rap, mas está sempre perdido E nesse labirinto cê sabe que é iludido Cê volta pra casa, maldade não vem de terno Esse boné é seu passaporte pro inferno Por isso eu te derrubo, não tenho o que fazer Eu faço por trabalho, você vai pro lazer, infeliz Por isso nessa base eu te mastigo Criança imatura, eu vim te botar de castigo Pessoal, vou começar te explicando uma coisa que é assim Só fala do meu tabaco, quando tu pagar e ri pra mim Tu não tá pagando o meu lado Tu não tá pagando as minhas contas, o aliado Agora eu chego no topo que é cristaleiro, bem mais cabreiro De frente é o Alves, de costa é um banqueiro E nem você a gente vai falar de aparência Oi meu Deus do céu, vou te explicar o que é a essência Agora o topo é mais complexo, eu tô famosinho Entende a diferença de fama e de sucesso Esse é o que eu fiz pra perecer Por isso eu tô rolando meu R.A.P. Agora eu te posto, bem-vindo a Babilônia Eu vou no teu lugar pro nacional E não vou passar vergonha Igual você tá só parceiro Tomando no cú pro Rio de Janeiro Esse aqui é o bagulho Pau no cú do funk Tigo e repito Pau no cú do tanque Esse aqui é o bagulho Não sei se você entendeu Você é que criou a maizão que representa o museu Ele falou Vai pagar tabaco, meu mano, não pago não Eu vou ser macanquilo, não vou pagar o tratamento do tempo não Sabe o que é? Isso é uma ação Sem reação Você tá pensando o que é, peço e que estou O MC desse pro nacional tá cru Não sabe representar e mandou outras batalhas e tomar no cú Olha só Você acha que isso é magia? Me dá um dia no tanque que os moleques vai rimar Ideologia Você é um novo conjunto Esse aqui é verdadeiro, isso aqui é meu assunto Falar do nacional é fácil sem chegar lá Eu quero ver como que na hora tu vai ficar Olha só, ele é comum Filha da puta, nenhum vai me parar Você se laçou, eu não sou um Filha da puta, nenhum vai me parar Se você não me derrubar, nenhum vai me parar Você só tem que eu não se sentindo Eu não sou minha filha Você só tem que isso aí que é minha filha E pra aqueles que adoram me criticar Se vocês fossem monstros, vocês estavam eram no meu lugar Tá divicta e eu te ganho fácil Só que na rima merecia ser titular Eu sou o Cássio Aê, meu truco, cê sabe, com a mente sã Só que goleiro eu te quebro, eu sou o Oliver Campo Mas eu só pego as que tem idade pra entrar no show Chope, eu troco de pulseira igual troco de flow Você nem vi que tá no Jack nos planos Ô seu burro, se cê não sabe, eu tenho 15 anos Mariano faz as dobras O que cê vai é que a festa tem língua de sobra Ou seja, só tem língua de sogra Cê pega as mina nova Por isso que essa rua te cobra Não tem língua de sobra, a rima é louca Tem língua de sobra é o que falam as más bocas Então é melhor cê saber por onde cê anda Que por onde cê caminha ou do do bode seu bonde descamba Cê falou bosta por ser concorrente Não é língua, mas cê tem que pensar Quando tá com a língua nos dentes Meu truta, cê sabe que essa é a íngua É língua nos dentes, mariano que trava a língua Eu falo sem papas na língua Por isso tem clareza Se você não põe é melhor cê deixar sua língua presa Então, melhor cê ter ideia aliado A língua tá solta e a mente tá em cárcere privado Cê não ganha cara, propaga, não é cara Só que a língua presa na rima Você só caga, cara Aí meu mano vai vendo dispara Cê não consegue paga, paga Repara, mas cê não paga É por isso que você é muito burro Eu te apago do dedo pro escuro Cebolinha desse lado Ficou claro, eles querem fazer rap com alma Mas me chamaram de César Foda-se o Cebolinha eu faço É com água Você é mais feio que Charlie Sharp Eu sou o Johnny Porto Riquem E hoje tu perde pro pap Entendeu como é que se engana? Ah, olha que linda minha mama É que o maduro quando você fala que é driz Eu vou te falar Você pra mim não é driz Você nunca vai me ganhar Você pra mim é o imbecil Cê é bem feio Vai pra puta com o barulho Esse aqui que eu sou adora Molega, eu vou fazer uma homenagem Pra você ver que esse cara agora é desverdade Aquela ali que a sua dona é qualidade Pra você ter pegado aquele trem A macumba foi, foi de verdade Molega, o papo agora é muito chato Cê sabe que o urgente Se eu venho do papo rápido Sabe por que, meu irmão? Eu vou ler minha perna E vergonha sua vida Vai ser eu e você Aê, meu mano Cê tá falando a minha mina na parada Eu sou MC Johnny Eu te ganhei na improvisada Meu mano, não sei se percebeu Mas como a macumba foi pro Maginexu Que foi assim que cê nasceu E a gente se fez Ele se fudeu No ano, o nome foi de a ferida Saquei, mas já devolveu Não, é que a gente se fez Cê não entende a sua oficina Seu espírito é podre Cê é meu sacriador A gente se quebra bom Usa calça e meia E a mãe já devolveu E vem aqui fazer freestyle na all day Aê, meu mano Deixa eu te falar Se estarem aqui Pra que freestyle em pé manjar De calça, meia, simples Preguiça eu usar mais luz Se for preciso, ruim com descalque Simples e com Jesus Cê não entende o parceiro Só rima nem descreta Hoje é a morte vem te buscar Te encorta, vem te ava reta Você falou de ava reta Essa tá torta Johnny que te mata Vai sair agora, meu mano Tortinha igual a sua cara Você falou de Jesus, meu mano Não seja joelho Cala a porra da sua boca, meu mano Não queira se igualar a ele Cê quer se igualar a ele Cê não entende que esse é o bread break Cê viu, Johnny? Essa aqui é a recarnação do leque-leque Tirando do lado pro outro Cê não entende como é chegado Cê vai do outro pro lado Eu te bato independente dos lados Oh, nego, drama Entre o sucesso e a lama Bumbé, Fiotrepe, te mando pra desgrama 70, mano, só que você sabe que é o quê Punho de vento, folclore, te mato igual pererê Igual pererê A rima que aconteça A cabeça quente, a mula sem cabeça Então, não dá Aqui cê não faz prosa Se achando bonitinho, cê não é o boto cor de rosa Aê, aê, aê A mula sem cabeça Tô te matando Cabeça tá fervendo Eu tô na rave de bala Hoje eu tô fritando Cê sabe que você é o quê, cêro? Neguinho do pastoreiro É neguinho do pastoreiro Atiçado e arteiro E quando pega o mic Eu sou fristaleiro Tá louco de bala? Eu falo assim, não se afoga Pede pesado, racionais, cê vem fazer apologia, droga Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Mano, minha apologia Nessa que cê perdeu É droga, é o verde pelo verde Faz socorro, eu faço o meu Segura Cê não entende nada Eu trago água e grato Então me chame de Iara É o verde pelo verde Então agora tá simbac Tá igual o técnico Dunga Você é careta Não usa crack Aê, aê E olha só É simples pra dizer Usar sim, o bosta seu se vem pagando de clichê E ele quer dizer até que Eu não uso crack Cê é boneco no prep Não passa de um mini crack Segura Oh, na missão Oi, rabugeto Não fez nada Te chamo de Filipão Eu sou O mini crack Fica na memória Mini crack Na década de noventa Eu fiz história Então Independente Cê é um chacota Foi Tafarel Não arrumou nada Perdeu a copa Você e sua família toda Moro, cara, boca, cê comuna Cinco classes Cinco elementos Infelizmente cê não tem nenhum Oi, cê falta o quarto e o quinto elemento O mais importante não tem que é o conhecimento Você é um rabela Sexto é imensa Playboy Fortalecer a favela Aê Cê tem um dinheiro de sobra Só brinca aqui com a língua de cobra Fortalecer a favela cê pode crer Eu tô na roda cultural aqui fazendo o quê? E aí? Sem maldade, meu mano Esse que é o corre Quem quer você pra vir aqui desmerecer meu golpe? Vai tomar no fundo É isso aí Quem manda ela que cê morre naquela do Morumbi? Aê Vai se poder E pode vir que eu não tenho medo de você Playboy, Playboy, seu incompetente Por isso que o rap é que nunca vai pra frente Aê Cê quer julgar o financeiro na moral Esquece meu dinheiro Julga minha parte mental E o vídeo de hoje foi esse, família Espero que tenham gostado E caso você tenha curtido Deixa aquele like Se inscreva no canal E compartilha pra um amigo Que assim você vai ajudar muito o canal Só compartilhar pra um amigo ajuda demais E se você assistiu esse vídeo até aqui Até o final Comenta aí Hashtag 800k Que eu vou estar lendo todos os comentários E dando amei E respondendo também Mandando salve e tudo mais E nesse vídeo Vimos um top 10 humilhações inesquecíveis Aquelas batalhas que quase todos já assistiram E nunca esquece Que sabem praticamente De cor as rimas e tudo mais De tão incríveis que foram essas batalhas E essas humilhações foram demais Os adversários até perderam o rumbo de casa Tá ligado? Só humilhações incríveis E com certeza Essas batalhas mereciam estar nesse vídeo Porque mano Foram surreais E é isso Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau